Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. A Prefeitura Municipal de Jacobina segue implantando camada asfáltica em diversas ruas da cidade. Desta vez, o bairro da Grotinha foi contemplado com tão importante serviço. João Inácio, há quanto tempo o senhor aguardava um serviço desse passando em sua porta? Rapaz, eu não aguardava não, aqui não. É muito difícil. Até o calçamento para consertar era um trabalho danado aí. E aí, de repente, chegou aí para todo mundo, né? Uma beleza. Agora ficou bom. Agora sim, está digno de se morar, né? Porque é apertadinho, aí não tinha... cheio de buraco, cheio de... Agora não, agora ficou bom demais. Eu não esperava isso, não, sinceramente. E foi de repente, sexta-feira, eu estou na roça, os meninos ligaram, assaltaram a tua rua, e hoje é brincadeira. Aí ficou bom. Graças a Deus, para todo mundo aí, né? E Deus abençoe o prefeito e ele continua assim, né? Eu mesmo não esperava isso dele, não. Não votei nele porque... Eu gostava mais do outro, né? Mas me arrependi. Mas o próximo voto, com certeza, é dele. Seja para que for, ele jogou duro. José Alves, como o senhor relatou, é um tapete de camada asfáltica que chegou para eliminar toda aquela buraqueira que causava incômodo. É alegria para nós, sabe por que é alegria? Pelo seguinte, porque, na verdade, entrou Chico Rocha, entrou o doutor Carlito, entrou o doutor Manel, entrou o doutor Fernando, entrou o doutor Flávio Mesquita, entrou o Rui Macedo, dois mandatos, entrou o Valdício, um mandato, entrou o Leopoldo, dois mandatos, e nunca olhou para a Grotinha. A Grotinha foi esquecida na época. Aí o que é que acontece? Nós temos que agora fazer o quê? Muita gente que pensava que não acontecia, hoje está acontecendo. Isso aqui ficou uma maravilha. Sabe por que ficou uma maravilha? Pelo seguinte, porque, na verdade, hoje está a prova. Aquele que ninguém acreditava, hoje está a prova. Quanto mais o pessoal fala, mas enquanto o povo fala, ele trabalha, sabe por quê? Porque para mostrar para quem veio. A realidade é essa. Então, todos que passou, Luciano trabalhou, trabalhou também. A gente não vai dizer que não trabalhou. Aquela rua minha ali ficou na história, que ninguém nunca tinha feito, está entendendo? Mas sei, Luciano sempre, não tenho nada contra. Para mim, é uma ótima pessoa, uma pessoa que eu gosto, está entendendo? Então, está lá a obra feita. E a Grotinha está na administração de Tiago Dias, aquele que o pessoal não votou nele, aquele que o pessoal não acreditava, aquele que chama ele de, que quer estar no meio dos garis, sempre porque ele está lá no meio dos garis, porque gosta do pobre. E, na verdade, se ele não gostasse do pobre, ele jamais estaria aqui. É isso que é a verdade. Sandoval de Jesus, o asfalto traz mais conforto e qualidade de vida para os moradores. Sim, tudo indica que sim, senhora. Agora só tem um problema aqui, tem que botar quebra-mola, porque vai ficar perigosíssimo aqui, entendeu? Como já está ficando já, moto, bicicleta, carro, entra tudo correndo aqui, não existe isso. Tem que ter uma segurança perpétua, para a gente ter mais, como é que diz, conforto, a gente se viver melhor, entendeu moral? No geral está ficando bacana, nós nunca esperamos essa raiz disso aqui na Grotinha, não. A primeira vez, e a última, aqui não vai acontecer mais de, como é que diz, de buracar, não. Nós vamos tomar conta de fora a fora, nego. Isso aí foi um prazer imenso fazer essa pista aqui, graças a Deus. Nathalie Jesus, o asfalto ficou muito legal, até mesmo para praticar esporte. Sim, a gente pode andar de patins, skate, bicicleta, ficou muito legal, a minha amiga já estava até andando aqui, ficou muito bom. Nathalie, antes você já tinha os patins, ou adquiriu depois do asfalto? Eu já tinha antes, só que eu comecei a usar agora, por causa do asfalto, porque antes tinha muito risco de se machucar, por causa que era muito pequeno, o lugar onde a gente brincava, e não tem a praça, a praça que tem é distante da nossa casa, e agora ficou muito mais melhor para a gente brincar, sem se preocupar, sem se machucar. Com imagens de Luiz e Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia.